Na natureza, você ser apenas o maior ou mais forte não é garantia de sucesso. As mudanças ocorrem constantemente e a adaptação é crucial para a sobrevivência de muitas espécies. Um dos animais mais adaptados do mundo é um felino que vive nas Américas e viu sua região sofrer grandes mudanças nos últimos anos. Algumas onças apresentam comportamentos diferentes em relação ao seu modo de caça. Determinados felinos caçam mais dentro das densas florestas na região amazônica. Já outras que vivem em áreas alagadas do Pantanal precisaram se adaptar aos ciclos das águas. Então elas caçam mais nas margens dos rios. Nessas margens, elas podem encontrar uma enorme variedade de animais que podem virar sua refeição. Capivaras, porcos selvagens, aves, peixes e até jacarés. E nem mesmo as cobras que vivem nas beiras dos rios escapam de serem atacadas. Assim como a sucuri, que é uma das maiores cobras do mundo. Essas imagens incríveis mostram o momento de uma batalha entre uma onça e uma cobra sucuri amarela, nas margens de um rio no Brasil. Quando a onça aplica uma mordida na sucuri amarela, ela dá um bote impressionante na cara da onça. A onça quase se deu mal. Porém, a cobra não possui veneno e o máximo que poderia fazer seria causar um pouco de dor na onça com sua mordida. E só isso não seria suficiente para a onça soltá-la. No final, o resultado já foi o que se esperava. E a poderosa onça matou a cobra e a arrastou o rio acima para fazer sua refeição. Essa sucuri teve o azar de ser avistada pela onça. E hoje era seu dia de azar, porque o felino estava afim de saborear uma carne de cobra.